Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será a composição química dos seres vivos. Bom, os seres vivos eles são compostos por uma matéria viva. Essa matéria viva ela é formada por elementos químicos que se encontram na matéria e são denominados bioelementos. Esses bioelementos eles se juntam, formam moléculas e essas moléculas formam a matéria. Essas moléculas vivas elas recebem o nome de biomoléculas. Os seres vivos eles são formados basicamente pela junção desses elementos químicos, chamados de bioelementos ou elementos biogênicos e constituem dessa forma a matéria viva. A tabela periódica agrupa esses bioelementos em torno de 118 elementos químicos conhecidos. No entanto, os mais usuais, os que ajudam a formar a matéria viva, são o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, que nós chamamos de elementos químicos primários. Além disso, existem também o fósforo e o enxofre, que constituem cerca de 98% da massa corporal de um ser vivo. Bom, nos seres vivos existem em torno de 20 elementos químicos, né, entre os mais de 100 que nós conhecemos. Os mais abundantes, como já citado, são o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, nitrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, cloro, potássio e sódio. Sendo os quatro primeiros que são os que mais formam, os que mais conseguem formar a matéria viva. São os principais, são os elementos primários. A vida, ela está baseada na formação de, na junção de átomos de carbono. O carbono, ele tem a capacidade de se combinar com diversos elementos químicos e formar, de forma estável, né, e formar átomos, que esses átomos vão formar moléculas e algumas dessas moléculas vão formar estruturas muito complexas, como por exemplo, as proteínas. Como vocês podem ver, esse é um exemplo de uma molécula de carbono que está ligada ao hidrogênio. Bom, as biomoléculas, elas podem ser divididas em inorgânicas ou orgânicas. Por exemplo, a água e os sais minerais, elas são classificadas como moléculas inorgânicas. As biomoléculas orgânicas, nós podemos citar os glicídios, né, que são os açúcares, os lipídios, que são as gorduras, as proteínas e os ácidos nucleicos, que formam o DNA, nosso material genético, né, o DNA e o RNA. As biomoléculas inorgânicas, elas são comuns em toda a matéria, sendo ela viva ou inerte. E as substâncias orgânicas, elas são mais abundantes na matéria viva. Bom, as biomoléculas orgânicas, elas são muito frequentes, né, e ajudam na polimerização. O que que é isso? É a junção de determinadas substâncias para a formação de moléculas moléculas, e em seguida essas moléculas se juntam e formam moléculas maiores, que nós chamamos de macromoléculas. As unidades, né, as pequenas, os pequenos polímeros, as pequenas moléculas, nós chamamos de monômeros e a maior, a molécula restante, nós chamamos de polímero, que são quando se juntam duas ou mais moléculas. Monômero é quando tem apenas uma molécula, um elemento. Quando se juntam dois ou mais elementos e formam uma molécula maior, nós chamamos de polímero. As macromoléculas biológicas, elas são muito grandes, ou seja, a junção de vários elementos químicos para formar várias moléculas e é bem maior, por isso são chamadas de macromoléculas biológicas. E elas são bem grandes quando comparadas a esses monômeros e a esses polímeros. Também nós podemos citar, né, as supramacromoléculas, que são as organelas celulares, né, organos que a gente pode chamar também de organos celulares. Elas são formadas pela associação dessas diferentes macromoléculas. Bom, como biomoléculas inorgânicas, nós podemos citar a água, né, sem a água a gente sabe que não existe vida. Em média, ela constitui 70% da massa corpórea dos seres vivos e mesmo que em alguns animais ela pode constituir até 96% deles, como por exemplo nas medusas, né. E já em outros animais ela pode constituir em torno de 20% ou menos, como é o exemplo de algumas sementes, por exemplo, alguns seres vivos como algumas sementes. A água, ela é utilizada como meio, né, também para reações químicas e nelas são dissolvidas substâncias, ela é solúvel, também serve para transportar substâncias, dá forma, ela ajuda no formato das células, amortece as articulações e também auxilia na regulação da temperatura do corpo. Bom, temos também os sais minerais. Os sais minerais, eles formam as partes mais duras dos seres vivos, como por exemplo, as conchas dos moluscos, que são formados por carbonato de cálcio. Os esqueletos dos vertebrados, como nós, por exemplo, que são formados por fosfato de cálcio. Além disso, eles ajudam também em reações químicas, mantém a salinidade do organismo equilibrada, né, mantém o cloreto de sódio e o potássio do nosso organismo equilibrado, interferem na transmissão do impulso nervoso, ajudam a formar partes de moléculas super importantes do nosso organismo, como, por exemplo, a hemoglobina do sangue. Bom, como biomoléculas orgânicas, nós temos os glicídios, né, que são biomoléculas compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles possuem a função energética, eles funcionam como um combustível para os seres vivos. Além disso, também auxiliam em certas estruturas, formando partes de alguns seres vivos, né. Os mais conhecidos glicídios que nós temos são a glicose, que nós podemos citar o açúcar, o mel, por exemplo, a sacarose, né, que é o açúcar de cana, que são elementos energéticos. Também podemos citar o amido, que são reservas de energia de plantas, a celulose, que forma a parede, né, das células vegetais. Além disso, nós temos também os lipídios. Os lipídios, eles são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos, como, por exemplo, o fósforo. A função dos lipídios também é energética e estrutural. Porém, eles são muito diversificados e, devido a isso, eles desempenham várias funções diferentes no organismo. Por exemplo, as gorduras, elas servem como reserva de energia. Já os fosfolipídios, que são também uma forma de lipídio, e o colesterol, eles formam as paredes de membranas, como, por exemplo, as membranas celulares, né. E também algumas vitaminas, como a vitamina A e a vitamina D, são classificadas como lipídios. Bom, temos as proteínas também, que são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, entre outros elementos. Elas são polímeros, ou seja, estruturas menores de biomoléculas, né, que nós chamamos também de aminoácidos. E as suas funções são super variadas também, elas variam muito de organismo para organismo. Como exemplo de proteína, nós temos o colágeno, que ajuda na sustentação da nossa pele, né, na função estrutural da nossa pele. A hemoglobina do sangue, que transporta oxigênio. Os anticorpos, que intervêm na defesa, é contra as infecções e as enzimas que regulam a química das nossas células. Como proteína, a gente pode ingerir diversos, para obter essas proteínas, nós podemos ingerir diversos alimentos que auxiliam, né, a obtenção dessas proteínas, como carnes, alguns produtos lácteos, ovos. As proteínas, elas também participam ativamente do controle no metabolismo celular, atuam também como enzimas, elas quebram, servem para quebrar lipídios, por exemplo. Atuam como moléculas de defesa no organismo e transportam substâncias, além de outras funções, elas possuem diversas funções. Temos também as vitaminas, que podem ser hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, ou lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, em lipídio. As vitaminas, a gente precisa, para obtê-las, a gente precisa ingerir elas através dos alimentos, né, elas são adquiridas por meio de uma alimentação variada, ricas em legumes, em vegetais, né, em carnes. Elas são formadas por íons, né, e a sua principal função é formar o esqueleto, participar da coagulação sanguínea, transmitir impulsos, entre outras. A falta das vitaminas no organismo dos seres vivos, né, principalmente dos seres humanos, ela pode afetar o desenvolvimento, né, afeta o metabolismo, pode causar doenças e levar até a morte. Além disso, nós temos os ácidos nucleicos, que são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, e são moléculas que são constituídas por uma cadeia longa, né, de elementos menores. Há dois tipos principais, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. O DNA, ele contém a nossa informação genética, né, que é codificada e é responsável por caracterizar os seres vivos. Bom, no nosso exercitando, nós temos uma questão bem simples. As células, elas são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas. Letra A, lipídios e proteínas. Letra B, proteínas e água. Letra C, sais minerais e vitaminas. Letra D, água e sais minerais. Ou letra E, lipídios e carboidratos. Bom, sabemos que as substâncias inorgânicas, como foi citado, fazem parte a água e os sais minerais. Essas duas substâncias, elas são fundamental para a realização de diversos processos e reações químicas, como também auxiliam na estrutura, na formação da estrutura das células e dos organismos vivos. Bom, agora que nós já abordamos o tema, treine em casa. Procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Legenda Adriana Zanotto